Oi gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e se não for a sua primeira vez, seja muito bem-vindo também da mesma forma. Hoje tá um friozinho gostoso aqui onde eu moro, tá? Mas não é por isso que eu vim deixar de gravar esse vídeo aqui pra vocês. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse amaciante aqui. Eu comprei, testei e eu vou dizer pra vocês as minhas considerações sobre ele. Esse aqui é o Downy Concentrado de Coco e Menta, tá? E eu não conhecia ainda essa fragrância. Eu comprei pra testar, pra saber se realmente é boa. Como eu gosto de toda a linha Downy, eu queria testar. Primeiro porque eu sou apaixonada por coco, né? Já falei pra vocês aqui que eu uso óleo de coco nos cabelos, eu gosto de usar óleo de coco na pele. Gosto de fazer umectação com óleo de coco, então eu amo tudo que é de coco, né? Aí eu não podia deixar de usar aqui, de testar esse amaciante aqui de coco também, né? Bom, muito bem. Comprei, testei esse amaciante, né? Coloquei nas roupas, coloquei na máquina. Como sempre faço com os outros amaciantes. E depois que a roupa secou, tirei do varal, né? Aí eu esperava sentir na roupa o que eu sinto com as outras fragrâncias do Downy. E qual não foi a minha surpresa? Gente, eu não gostei dessa fragrância aqui do Downy. Por quê? Porque a roupa não ficou macia, a roupa não ficou cheirosa, e eu fiquei decepcionada com essa fragrância aqui desse amaciante Downy. Não gostei, a roupa não ficou macia, a roupa não ficou cheirosa. Na verdade, a roupa não ficou com cheiro nenhum de amaciante. Tudo bem que o cheiro do coco, assim, não é tão, né? Não é tão, assim, tenso como nas outras fragrâncias do Downy. Mas eu esperava, no mínimo, que ficasse um cheirinho leve ou uma leve maciez. E realmente não ficou nada, não ficou nem macia e nem cheirosa a roupa. Então, até agora, de toda a linha do Downy que eu já usei, essa foi a fragrância que eu menos gostei. Gente, tá batendo sol aqui. Deixa eu tentar arrumar aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. É, a prefeitura tá cortando aqui uns capins que tem aqui perto de casa, num barranco que tem aqui, por isso que vocês estão ouvindo esse barulho de serra. Eu peço que vocês desconsiderem, tá bom? Por favor, que é sempre assim. Sempre que na hora que eu vou gravar algum vídeo, é o carro do ovo passando, é serra elétrica, é o vizinho ali serrando alguma coisa. Quando é o vizinho, é um vizinho que liga um som alto. Quando é outro vizinho que liga um som alto, é cachorro que começa a latir. Enfim, desconsiderem. Voltando ao Downy, gente, então, eu não gostei do resultado do Downy, desse Downy de coco nas minhas roupas, tá? É, infelizmente, é, eu não vou falar pra vocês, nossa, eu amei, infelizmente, não gostei. Não gostei, a roupa não ficou macia, a roupa não ficou cheirosa, é, porque assim, em relação a toda a linha Downy, é, eu não acho que ela, assim, seja, deixa a roupa tão macia quanto promete na, na embalagem. Mas o cheiro, pelo menos, de todos os Downy's que eu já usei até hoje, pelo menos o cheiro sempre fica nas roupas. As roupas ficam muito cheirosas quando eu uso Downy. É, quando eu tiro a roupa do varal e guardo, guardo porque eu já falei pra vocês que eu não passo roupa, né? Eu sou dessas, então, a roupa fica lá guardada por dias e quando eu vou usar essa roupa, a roupa está mega cheirosa. Mas, infelizmente, esse Downy de coco não aconteceu isso, tá? Não, sem cheiro, sem maciez, sem nada. Então, ó, se você não conhece ainda, não testou esse Downy de coco, eu não indico que você teste, tá? Não vale a pena, não vale a pena. Porque se não deixasse cheiro, mas pelo menos deixasse a roupa macia, beleza, né? Pra quem gosta de maciez, não estaria perdendo nada. Mas, nesse caso aqui, não deixou nada, não deixou cheiro, não deixou maciez. Então, eu considero que não vale a pena você gastar o dinheiro, o seu dinheiro, com esse amaciante de coco concentrado Downy, tá bom? Então, essas foram as minhas considerações sobre esse Downy aqui de coco. No próximo vídeo, eu vou trazer pra vocês a minha opinião sobre um outro Downy, um outro concentrado que eu comprei pra testar também, que eu não havia usado, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha servido de alerta esse vídeo aqui, tá? Eu não sei, gente, mas eu acho que de uns tempos pra cá... Um ano? Sei lá. Eu acho que a linha Downy vem perdendo muito em questão de qualidade. Eu acho que vem perdendo muito em questão de qualidade. Eu não sei, é o que eu acho. Vocês que estão do outro lado aí, vocês que usam essa linha, o que vocês acham? É impressão minha ou vocês estão achando, tendo a mesma impressão que eu? Então, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se gostaram, deixa um like, se inscreva aqui no canal pra me ajudar. E deixa também um comentário, aproveita e manda esse vídeo pra outras pessoas, para os seus contatos. E eu espero vocês no próximo vídeo, nesse mesmo canal. Até o próximo! E aí E aí